Uma mulher que estava foragida da justiça é presa com dezenas de documentos falsos na tela. Olha o tanto, menino. Olha o tanto de papelzinho. Papelzinho de figurinha. Parece que é papelzinho de figurinha. Só que, na verdade, tinha muito ali documentos falsos e CNHs em branco. CNHs, Carteira Nacional de Habilitação. Será que era pra vender? Não pode. Mais informações aí com a Revana Oliveira. Boa noite, Revana. Oi, Branquinho. Boa noite pra você. Boa noite a todos. Essa mulher estava foragida já há algum tempo. E os policiais receberam a informação que ela estava numa residência lá no Nova Esperança. Chegando lá, eles se depararam com essas dezenas aí de cédulas, né? Tinha de carteira de motorista, de outros documentos. E o detalhe é que ela fabricava, né? Produzia esses documentos lá na própria residência. O Tenente Coronel Cardoso está aqui comigo, que vai passar mais informações de como foi essa prisão. Muito boa noite. Então, é uma pessoa que já era procurada há algum tempo também por estelionato. Bom, boa noite a todos. Exatamente. A polícia militar, através do comando do policial da capital, foi essa residência no intuito de prender um foragido, a foragida da justiça. E ao entrarmos no local da residência, nós nos deparamos com esses equipamentos que eram utilizados para a fabricação de cédulas de identidades e outros documentos de uso pessoal. Dezenas delas e constatou-se que realmente ela era foragida por estelionato, ou seja, já havia cometido crime semelhante e se encontrava nas ruas. Tentou jogar a responsabilidade em outras pessoas, mas a história não era bem essa e na verdade ela era que fabricava e comercializava essa documentação. Era uma falsificação muito grosseira ou, de repente, se não fosse verificado, dava para passar ali como documento verdadeiro? Bom, não era uma falsificação tida como de grande qualidade, mas se não fosse bem verificado, poderia sim passar de forma despercebida, né? E ela estava comercializando isso na região para pessoas, lógico, com intenções de cometer algum tipo de crime, mas a polícia militar retirou essa foragida das ruas e evitou a prática de mais um crime na questão de documentos falsos na nossa capital. Será que esse tipo de informação geralmente fica a cargo da Polícia Civil, que vai investigar, mas geralmente esse tipo de documento é comprado por quem? Geralmente pessoas que estão em liberdade provisória, bandidos que estão com tornozeleira? Bom, exatamente, né? Obviamente que essas pessoas que adquirem esse tipo de documento são pessoas que querem cometer algum tipo de crime ou se esconder de alguma situação. São pessoas de má índole, né? Então, traficantes, foragidos da justiça, pessoas que querem aplicar golpes em comércios, né? Então, além de retirar essa foragida, retirando esses documentos de circulação, a polícia militar evitou que outros crimes pudessem ocorrer.